Hoje eu fui no Aranhaverso, vi o Homem-Aranha, vi a pose do Homem-Aranha, e o Homem-Aranha viu minha pose, ele tirou a máscara, era o Tom Holland, o verdadeiro, I love you, Brasil, vi a mulher-aranha, ela soltou teia, e espacate-aranha, vi o Homem-Franja-aranha, vi o Fiuk-aranha, Wolverine-aranha, vi o Homem-de-Férias-aranha, vi o Homem-de-Férias-aranha, vi o meu Deus do céu-aranha, vi o Segurança, também era aranha, vi aranha, 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 aranhas, vi mini-aranha, vi mini-baby-aranha, vi 427-aranha, eles eram legais, vi os Homem-Aranha, me apontaram, vi as mulher-aranha, me apontaram, mais o Homem-Aranha, me apontaram, era os Apontaranha, vi ônibus, também era aranha, daí entrei no ônibus, cheguei no cinema, fui comprar ingresso, igual filme, fiquei camuflado no cinema, daí eu vi o filme, era incrível, vi influencer-aranha, autorretrato-aranha, e tirei o disfarça-aranha, vi um homem, com grandes poderes, tem grandes responsabilidades, era o primeiro aranha, e esse foi meu dia com o Homem-Aranha, Tchau, tchau.